Cara, eu adoro fazer som no ginásio. Você gosta? Gosto. Pra mim, quanto mais difícil, melhor. Porque, tipo assim, é... Você aprende. Você vai... Você não vai só fazer som. Entendeu? Você vai corrigir um monte de coisa. Fazer som é fácil, entendeu? O negócio é corrigir o ambiente. Ou seja, é um desafio a mais. Você vai fazer um som dentro de um ambiente que tá lutando contra você ali. Aí você vai ter que ajustar os tempos. Ou fazer vários delays. Ou você vai... Se for uma banda que toca muito alto, você vai corrigir o tempo do PA em relação aonde a banda tá. Tudo isso, cara. Tudo isso é legal isso aí. É legal. Ou seja, é... Agrega mais valor àquilo que você tá fazendo. A dificuldade. Pra mim, eu vejo dessa forma. Sim. Eu não vejo como algo ruim. Eu vejo... Como desafiador. Como desafiador. É, exatamente. Ou seja, você vai entregar mais. Eu vejo como algo ruim. 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 Eu vejo como algo ruim.